Olá, boa noite para vocês que estão entrando. Então o Sérgio já já deve estar entrando conosco. E assim que o Sérgio entrar, a gente inicia então essa live com o tema do Areópago e a formação dos cristãos leigos e leigas. Todo mundo me escuta? O áudio está ok? O áudio está ok? Lara, tudo bem? Como é que você está? Santa Catarina nos acompanhando nessa live. Bem-vindo a todo mundo que está chegando. Só esperando o Dom Sérgio entrar. Beijo grande para minha mãe que está lá no Espírito Santo e está acompanhando essa live. Lara, do Regional Sul 4 de Lages, Santa Catarina, da PJ. Essa live a gente vai tratar então sobre o tema do Areópago ou dos Areópagos modernos e sobre o papel dos cristãos, a formação dos cristãos leigos e leigas. Então, vamos lá no Espírito Santo e o Espírito Santo e o Espírito Santo e o Espírito Santo. Querido Edson, do Conselho de Lei do Arquiteto Sérgio de São Paulo. Só espera do Dom Sérgio. Santa Mariana do Suassuí, de Ossésio de Guainhães, de Minas Gerais. Roberto Beto, aqui de Foz do Iguaçu. Bom, esperando. Elisa, boa noite. Abraço, Patrícia de Manaus, nos acompanhando. Silvana de Ponta Grossa, Gilberto aqui de Foz do Iguaçu. Estamos já, pessoal do Brasil todo conosco, acompanhando essa live. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. O Dom Sérgio já chegou aqui. Eu já convido ele para a live. Boa noite, Dom Sérgio. Boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bem com o senhor? Também atrasei um pouco, mas cheguei. Que bom. Alegria de ter o senhor conosco. Já estão conosco pessoas do Brasil inteiro. Bom, pessoal da Arquidiocese de São Paulo também, o qual você acompanhou. Que bom. Um abraço a todos. Então, Sérgio, vamos começar então. Já, já, já. Vamos lá. Para a gente começar, vamos só falar um pouquinho sobre esse momento. Um pouco complexo, é verdade. A gente tem aprendido com ele. Como igreja também, se adaptado no que é possível e vivenciado esse momento como momento de aprendizado, é verdade, não é? É um grande aprendizado para todos nós. E difícil. Eu acho que, se a gente pode dizer, a gente reaprende a rezar, talvez, né? Eu acho que isso foi muito importante para mim nesse período. A olhar para si mesmo, a voltar-se internamente para o silêncio, para a família, para a igreja doméstica, né? Isso foi muito importante para mim nesse período. É um tempo em que a gente volta para o essencial. Exato. E voltar para o essencial é muito importante. Talvez volte um pouco para a interioridade. Nós vivemos muito, assim, o exterior, a dimensão do consumo, do mercado. Nós temos que voltar um pouco mais para nós. Estamos sendo obrigados a fazer isso. Não por vontade própria, mas o meio que estamos vivendo está nos obrigando a essa postura. Claro, com certeza. Então, só para dizer pessoal sobre essa live que estamos acompanhando já. A gente queria lembrar que a proposta dessa live é porque a Diocese de Foz do Iguaçu estaria inaugurando uma escola de formação para os cristãos leigos e leigas com o tema de areópago. E, portanto, por causa do coronavírus, dessa pandemia que nos esforça o isolamento, nós, então, estamos propondo essa live para conversar um pouquinho sobre esse tema. De Foz do Iguaçu, o D. Sérgio é bispo dessa igreja particular. Tomou posse no último 7 de setembro do ano passado e está conosco desde então. Vindo de bispo auxiliar da Diocese de São Paulo, especificamente da região episcopal de Santana. E Foz do Iguaçu faz um frio danado. Quem nos acompanha do Brasil entenda que esse frio está por cá e por isso que a gente está meio encapuzado aqui. Pois é, desde o tempo que o Foz do Iguaçu é uma cidade quente, é muito calor, é muito calor. Estamos... já está frio antes do inverno começar. Nós amanhecemos com oito graus hoje, só para vocês saberem. Então, para começar, D. Sérgio, eu queria te contar uma coisa. O pessoal me escrevia durante a divulgação dessa live e me pedia... Mas que diacho é isso de areópago? O que é esse areópago? As pessoas ainda não têm familiaridade com essa palavra? Vamos contar um pouquinho de onde surge o que é essa palavra e o que ela significa para a igreja e para a pregação de Paulo. É. O areópago era um lugar onde os gregos se reuniam para refletir, trocar ideias, para viver um pouco a cultura. E foi nesse lugar, nesse ambiente, que o apóstolo Paulo procurou evangelizar. Ele foi areópago, grego. Ele foi lá para proclamar a Boa Nova, anunciar Jesus Cristo. E o primeiro encontro não foi muito bom. Não foi muito bom, foi bom o encontro com a cultura. O apóstolo perceber o ambiente em que ele estava entrando e que talvez precisaria mudar a linguagem para poder entrar dentro da cultura grega. Mas é muito importante perceber o interesse do apóstolo, a busca dele para o encontro de todos. Que todos são merecedores da palavra. Eu vou usar aqui no debate, me permita. Será que a gente pode falar que Paulo vivenciava o que a gente hoje fala, o Papa traz, no querido Amazônia, essa questão da enculturação. Já lá atrás ele já tinha essa percepção, talvez, não é? Sim, sim, sim. Ele percebeu que o mundo grego era um mundo de pessoas que buscavam espiritualidade, pessoas com caminhos equivocados. Elas buscavam a Deus. E ele sabia o que ele tinha a propor. Ele tinha certeza que a proposta que ele tinha era algo muito denso e profundo e que, de fato, poderia preencher o coração daqueles homens e mulheres. Então, ele tinha essa clareza da semente que ele trazia e o ambiente onde ele ia anunciar e o terreno onde ia plantar essa semente. Então, esse contexto é muito importante, né? Para nós, clérigos, e também para todo o nosso povo de Deus, leigos e leigas, é muito importante essa percepção de um mundo que, às vezes, não parece, mas que é sedento, sedento da transcendência, sedento de Deus. Vale lembrar que a Grécia era politeísta, vivia essa perspectiva, e Paulo levava o anúncio de Jesus, da ressurreição, né? Portanto, causa uma tanta estranheza aos gregos. É, foi uma linguagem que, para eles, foi difícil compreender a linguagem da ressurreição. Como também foi no começo, para muitos que abraçaram a fé, foi difícil compreender que uma pessoa pudesse ressuscitar, que um filho de Deus se tornou carne e depois ele ressuscita, né? O Papa Emérito, Bento XVI, ele diz que a ressurreição de Cristo é o maior salto qualitativo na evolução da humanidade, né? É muito bonita essa expressão que ele utiliza, né? E como compreender isso? Como transmitir esta grande mensagem de vida e de salvação? Para a gente, se quiser acessar em casa e ler essa pregação, essa passagem bíblica, Atos 17, 22 a 31, a gente pode ler em casa e depois dar uma estudada melhor nisso. Ah, sim. Pode falar. Só para dar boa noite para quem está chegando aí para a gente continuar, dizer que a gente está acompanhando, muita gente da Diocese de Foz do Iguaçu, mas também de todo o Brasil, saudando o senhor e a esse debate que estão considerando importante. Muito obrigado a todo o nosso povo e a todos de boa vontade que querem fazer diferença nesse mundo. Então, Sérgio, só contando um pouquinho da nossa perspectiva enquanto Conselho de Leigos de Ocesano, assim que Dom Sérgio chegou à nossa Diocese como bispo, nós, como Conselho de Leigos, fizemos um diálogo de aproximação e de se conhecer, verdade? E o Dom Sérgio nos cobrou uma coisa importante, que era a formação dos cristãos leigos e leigas. E, portanto, a gente cria ou escreve um projeto para essa escola que chamamos de Areop. Então, Dom Sérgio, conta para nós o porquê do senhor perceber a formação dos cristãos leigos e leigas como importante. Da onde vem a sua reflexão e por que que a gente cada vez mais tem que compreender a vocação do leigo como uma vocação de serviço à igreja e ao mundo, né? Sempre se fala que nós devemos dar razões de nossa esperança. E sempre me causou tristeza quando eu vi muitas pessoas fazendo uma reflexão. a gente está conversando a pessoa diz ah, eu não tenho capacidade eu não sei falar eu não posso falar ah, eu sou um leigo no assunto eu não isso sempre me trouxe muita dor no coração dessa linguagem e das pessoas não se sentirem enviadas em missão e preparadas e capacitadas para anunciar a boa nova sobretudo para testemunhar Jesus Cristo o Senhor. E o Conselho Vaticano II no decreto apostólico sobre os leigos no mundo o apostolado dos leigos ele é bastante claro quando ele vai falar aqui a Deus está comigo que os leigos devem estar preparados para fazer parte da sociedade e da cultura preparados para fazer parte da sociedade e da cultura não se deixar levar por uma cultura às vezes que tenta nos transmitir uma mensagem muito horizontal estar preparado para viver no meio de uma cultura que nos transmite uma globo que nos transmite outros meios por aí acharmos que isso é a grande verdade e sermos capazes de criticar essa realidade e uma presença iluminadora junto à cultura em que nós vivemos nós precisamos ter essa capacidade crítica mas não só crítica no sentido negativo positivo essa capacidade de ser uma presença proativa eu sou capaz do meio onde eu estou de estar ali no mesmo nível de linguagem do que os outros profissionais as outras pessoas os outros grupos há tanta gente que tem tantas ideologias e nós temos o belo anúncio de Jesus Cristo vivo ressuscitado que vem para dar sentido a partir de dentro a toda a cultura em que nós estamos vivendo no momento atual no momento presente por isso que vejo que a formação é um caminho primordial é um caminho primordial para uma atuação verdadeira forte firme e que faça diferença na sociedade de hoje o Papa João Paulo II lá em 1990 escreveu uma encíclica chamada Redentores Missions sobre a validade permanente da missão no mundo e aí ele vai trazer a perspectiva do do que se chama de areópagos modernos e vai dizer que é uma atuação da igreja e dos cristãos leigos um espaço importante para que se tenha a pregação do evangelho e a missão e aí lá ele aborda as comunicações como o primeiro como o primeiro um para a elpa comandante isso e depois ele diz a paz as crianças as mulheres a cultura a pesquisa científica a relação internacional e trazendo um pouco o Paulo VI também lá na Evangelho no Luciane que fala sobre o lugar de atuação dos cristãos leigos e aí se a gente pensar isso Dom Sérgio a gente vai vai começar a buscar a partir do documento 105 do Andulaicato um fortalecimento desse processo formativo para que as pessoas saíssem da perspectiva de espectadora e eu acho que tem uma coisa que é muito muito difícil de que as pessoas compreendam é que a pastoral e o movimento que elas estão não são a vocação delas estar em uma pastoral é o seu dom a serviço da igreja mas a sua a sua vocação batismal é laical e acho que por falta de formação inclusive eu até acho interessante que o documento 105 quando ele vai falar dos modernos areópagos se em Revitores Mísse o Papa São João Paulo II ele diz que o mundo das comunicações é o primeiro é o grande areópago nós temos uma caminhada ali que acolhe Amores Letiz acolhe todos os documentos do magistério recente inclusive do próprio Papa São João Paulo II o BNXI e Francisco e coloca como areópago primordial a família a família é este é é o centro esse é dali que se precisa começar então achei muito interessante essa evolução podemos assim dizer na reflexão na caminhada então essa grande evolução no pensamento na reflexão que de fato volta a onde está o centro de todo o trabalho a nossa vida e tudo que é o grande tesouro da igreja que é a família como principal areópago e da família aí nós vamos ali o leigo ele tem a primeira missão dele ali e dali claro que essa missão vai se estendendo a tantos outros areópagos que nós temos e precisamos estar presentes como igreja como igreja e aqui é importante que o leigo esteja presente como igreja sentir eu sou igreja estou aqui como igreja de Cristo igreja católica isso é base e eu sinto Dom Sérgio na caminhada de CNLB de rodar inclusive não só na diocese mas no Paraná e outros lugares que a gente tem muito medo de se dizer cristão católico de se dizer parte da igreja nos espaços sociais que estamos nos espaços das políticas públicas existe um contrassenso de que não deveria me apresentar como igreja ou isso pode ser ruim eu sinto muito isso às vezes é curioso e aí eu sempre digo uai mas não é a mensagem do evangelho que é ir é a missão é parte de ser essa igreja em saída é parte dos documentos da igreja estar nesses areópolis construir políticas públicas é um espaço primordial também para o bem comum sim sim eu vou lá em nome da minha comunidade da minha igreja eu vou lá como católico e às vezes as pessoas quando elas vão dizer que são católicos mas tem que baixar a voz o tom da voz para dizer que é católico e está ali se esconde assim acho que é algo assim nossa eu também sou católico viu eu não deveria ter a alegria de dizer olha eu tenho a igreja que me dá toda a orientação que me dá uma segurança nos princípios norteadores princípios de verdade existe uma verdade que eu defendo que eu luto que na hora que eu digo que eu sou católico que eu sou da igreja eu estou dizendo que há todo um caminho de princípios valores fundantes que são valores primordiais os quais eu defendo eu luto e vou trabalhar estando presente neste ambiente neste lugar e isso talvez precisaríamos ajudar a bem formar o nosso povo para ter essa capacidade esta firmeza essa serenidade diante da realidade que se enfrenta eu queria poder dizer algumas palavras só pegar para a gente ler juntos aqui com você que está aí de casa a Evangelii Gaudium que é um documento primordial lá no número 102 diz assim apesar de se notar uma maior participação de muitos no ministério laical este compromisso não se reflete não se reflete na penetração dos valores cristãos no mundo social político e econômico limita-se muitas vezes as tarefas no seio da igreja sem o empenho pela real aplicação do Evangelho na transformação da sociedade a formação dos leigos e a evangelização das categorias profissionais e intelectuais constitui um importante desafio pastoral esse trecho para mim é muito importante no Evangelho Gaudium quando se fala dos leigos porque o Papa Francisco é chave também depois ele recupera um pouco disso falando numa carta para o cardeal prefeito para a América Latina dizia chegou a hora do leigo mas parece que o relógio parou o que está acontecendo porque de fato a gente está preso muito a de intra e esqueceu da nossa vocação para fora da igreja é sim sim porque é mais não sei se seria mais cômodo mas é um ambiente onde não há tanto confronto ali no interior da comunidade interior da igreja onde pode-se viver com mais serenidade é quase um oásis no meio da cidade oásis no meio da sociedade a comunidade então todos ali já estão dispostos para dispostos acolher a palavra a reflexão então as pessoas já vão numa perspectiva expectativa diante do que vai ser anunciado e proclamado agora para todos nós é difícil quando devemos enfrentar outros areópagos outros ambientes da modernidade mas nós precisamos mais tomar consciência de que esses lugares precisam acolher a palavra para São João Paulo II ali no número cc38 de Redentor Esmício ele já citava isso que existe um ambiente um lugar onde falta sentido e nós precisamos quando ele fala de outros areópagos onde se precisa anunciar também o evangelho anunciar a palavra e ele fala sobre falta de sentido da vida e tanta gente que vive em uma angústia tremenda e nós precisamos também ir ao encontro das pessoas nesses ambientes é claro que exige de cada um de nós um pouco mais por isso que insistimos na formação exige de cada um de nós uma preparação nós temos que nos preparar bem para dar razões ao que vamos fazer ao que anunciamos aquilo que proclamamos não é não pode ser assim algo voluntaresco no sentido de algo vamos qualquer jeito lá não nós temos que nos preparar bem para fazer um anúncio para ser uma presença significativa não só estar lá mas uma presença significativa e essa presença significativa é que se constrói e vai se construir a partir de uma boa formação uma boa capacitação porque a gente percebe parece assim uma boa parte das pessoas aquela ideia ah eu já eu já rezo eu já faço isso já é bastante as pessoas já vão entender né a mensagem já todo mundo vai acolher não basta a oração é a base e nós sabemos o que nós levamos nós levamos Cristo que a gente vive acolhe a gente ama e dá a vida por ele mas assim como ele enfrentou também muitos dissabores e também um mundo hostil ele soube ali apresentar de fato a vontade do pai e dar razões às pessoas aquilo que ele anunciava né ele que era a verdade viva de Deus e nós também precisamos no mundo de hoje nos preparar bem para poder anunciar né nós isso por isso é necessário insistir assim na formação e as pessoas falam de fato que é bom a formação mas dificilmente as pessoas gostam de estudar de parar de ler de meditar de meditar um livro leu das páginas veja se você já entendeu o livro inteiro por isso por isso é uma escola de estudos sistemáticos né por isso que eu sugeri para vocês que façam a escola para ter uma formação sistemática para que o sistema ajude a pessoa a colocar os princípios basilares o fundamento né sobre o qual vai se construindo a vida cristã uma presença ativa e proativa nas realidades do mundo atual aqui na cidade e na comunidade eu eu vou tocar em dois aspectos mas só para fechar a Evangelha e Gáudio eu vou ler o segundo trechinho que eu mais gosto dela que é do 270 que diz mas Jesus quer que toquemos a miséria humana que toquemos a carne sofredora do outro então esse é um outro chamado poder entender a sua missão o mundo a partir da sua vocação passar pelo processo formativo viver a espiritualidade e a partir disso chegar ao outro né e tocar a carne humana dele chegar às periferias existenciais né mas aí eu vou querer reforçar o que o senhor dizia que é muito importante que passemos pela formação para que isso aconteça porque do contrário às vezes a gente acha que ah eu vou de qualquer jeito né não é assim e aí eu quero fazer menção a um documento do Celan lá atrás o cardeal da Maceno ainda era secretário do Celan eles fizeram um documento um livro formativo para os leigos e aí dizia da espiritualidade do leigo e aí dizia esse livro que a espiritualidade do leigo é a partir da teologia da cruz né então eu acho que isso também é importante que a gente comece a pensar de que os leigos tem uma espiritualidade a ser pensada e trabalhada também e que não é só também viver a mercê de achar que nós estamos como leigos fazendo papel de ONG porque não é né e isso é um grande desafio às vezes nosso papel é ser igreja e portanto anunciar viver o querigma né acho que isso é muito importante às vezes a gente balança um pouco nisso mas só queria que o senhor talvez falasse um pouco sobre a espiritualidade do leigo nesse momento a espiritualidade ela precisa se construir sempre na base do encontro com o senhor ressuscitado e toda a nossa ação o nosso trabalho ele também precisa a partir desse princípio nós sabemos o que estamos levando porque é o que nós encontramos e temos nosso coração que é Jesus Pedro quando ele vai ao tempo e é o texto da primeira leitura foi o texto da primeira leitura de ontem e primeira leitura de hoje né a cura daquele paralítico né o Pedro ele tem uma clareza quando ele diz nós somos aqui para testemunhar Jesus Cristo que vocês mataram e ele ressuscitou Jesus que está vivo então se não há este encontro com o senhor Jesus que está vivo que está presente em nossas comunidades em nosso coração o Papa Emérito Bento XVI ele vai dizer que a espiritualidade do leigo ela é uma espiritualidade eucarística ela precisa partir da eucaristia se ela não parte da eucaristia que a eucaristia ela se dá aonde se dá na comunidade se está na comunidade se não parte da eucaristia este encontro com o senhor ressuscitado as espécies consagradas se perde tudo então precisa ser uma espiritualidade é claro que a parte da cruz o senhor Jesus que morreu e ressuscitou está vivo mas é uma espiritualidade eucarística espiritualidade eucarística que se alimenta ali da eucaristia de Jesus que se oferece e Jesus que se dá assim a cada um de nós e também quando se fala de eucaristia se fala também de comunidade que se vive em comunidade porque é uma comunidade que envia é uma comunidade que nos dá essa missão a igreja que dá essa missão então é de uma comunidade onde eu faço parte dessa comunidade que eu vou e ali eu vou proclamar isso é fundamental se perde esse pilar se perde essa vivência da eucaristia na comunidade e a vivência da própria comunidade aí sim vai uma ONG cada um fala o que quer aquilo que pensa aquilo que acha e é tão feio essa ideia do achismo ah porque a igreja mas eu acho que é assim o que você acha misericórdia né então nós temos que ver que de fato vai ser fundamento para uma vida de fé para um testemunho verdadeiramente autêntico um testemunho que possa fazer a diferença e no número 201 de evangelho e gáudio quando vai falar sobre o leigo 201 ele vai dizer né que além do cuidado da alimentação espiritual nós precisamos ter o cuidado para com os pobres né cuidado para com os pobres tá e nós eu estava lendo um livro do cardeal sarah falando foi indicado a ler ele inclusive vai gostar de ler é bom o cardeal sarah ele vai ele insiste lá sobre essa sobre essa dimensão né e algumas pessoas por pelo trabalho pela atividade pastoral eles às vezes não dedicam tempo a oração e a espiritualidade e lá em São Paulo também já insistia muito com o pessoal nas pastorais movimento de serviço gente não esqueçam né temos que dar tempo a Jesus temos que dar tempo para estar com ele se nós estamos com ele não vai nós não seremos nada né não seremos nada mas com ele nós sim teremos um bom fundamento um bom caminho a se fazer e aqui o Papa diz né se a vocação missão dos fiéis leigos é a transformação das diversas realidades ela só será transformada pelo evangelho né pelo evangelho é a palavra viva do Senhor que vai ser o grande motor que vai ser aquele que aquece o coração como os discípulos de Maús o que aqueceu o coração do discípulo de Maús foi Jesus quando ele falava da palavra no caminho não ardia o nosso coração é se não é uma palavra que arde que aquece o coração né não se vai e aí sim aquecidos pela palavra por ela fortalecidos dando tempo mesmo a Cristo Jesus também o Papa vai falar isso né o Papa Francisco já o Papa Bento também dizia né dar tempo a Cristo tempo de oração não é um tempo perdido não é um tempo perdido na minha dedicação aos pobres né eu vou me dedicar melhor ainda a eles se eu dedico bastante tempo ao Senhor Jesus crucificado ao Senhor Jesus na Santíssima Eucaristia e esse momento eu acho que é propício pra gente viver a oração viver a Páscoa né e aí eu vou lembrar lá ainda da Evangelho o Gaudi o Papa dizia que no início do livro ele tem uma um pedaço brilhante que diz que tem alguns irmãos que parecem que passaram pela quaresma sem a Páscoa né que não vivem a experiência do ressuscitado né e aí acho que que essa reflexão também é importante porque a gente precisa entendendo a alegria da Páscoa da ressurreição passando por essa espiritualidade quaresmal e também do ressuscitado é poder compartilhar eu gosto disso do documento 105 que os cristãos leigos e leigas são sal da terra e luz do mundo né essa questão de não pode botar o candeiro debaixo da mesa portanto é preciso viver a missão de anunciar a alegria da ressurreição da Páscoa né sim sim o Papa Francisco ele vai dizer que não devemos viver com cara de sexta-feira santa né exato cristãos que vivem com cara de sexta-feira santa e é interessante que às vezes a gente mesmo pensa na liturgia da sexta-feira santa como uma liturgia de penitência e de fato na nossa tradição latina é um dia de penitência também o é na liturgia mas é um dia sobretudo de vitória né um dia de vitória Jesus ali ele marcou a vitória sobre o mal né vitória sobre o mal grande Marte e a partir daí nós precisamos viver né que Jesus venceu e com ele também cada um de nós e todos podemos também nele vencer e quando mais compreendemos isso mais com certeza poderemos nos engajar em uma comunidade autenticamente pascal Pedro voltando aqui ao tema da leitura de ontem de hoje lá do do paralítico Pedro ele dá um testemunho do ressuscitado mas é muito bonito perceber que Pedro depois que ele ele acredita na força do ressuscitado e diz em nome de Jesus né não é eu que estou fazendo é Jesus né em nome dele que está se acontecendo esse milagre é em nome dele que você recuperou o teu caminho tuas pernas você pode andar em nome dele mas o fato de Pedro realizar em nome de Cristo esse esse milagre vem nos mostrar aqui que aqueles que vivem a fé pascal eles precisam transformar o mundo transformar as pessoas eles não acreditar em Cristo Jesus confiar em Jesus ressuscitado exige um um envolvimento meu uma decisão minha para transformar o mundo para tornar esse mundo diferente transformar esse mundo melhor ajudar as pessoas que sofrem Pedro ali ele percebeu que ele tinha condições de ajudar ele e João eles poderiam fazer alguma coisa por aquele homem e eles em nome de Jesus eles o fazem e talvez essa consciência que precisamos adquirir essa consciência pascal de que o ressuscitado está conosco que Jesus está vivo está conosco em nome dele e pelo poder dele não nosso pelo poder dele pela graça que ele nos dá no santo batismo que pelo santo batismo nos unimos a a o Cristo ressuscitado esse grande movimento da ressurreição nós somos aqui chamados também a transformar a realidade transformar o mundo que está quem crê em Jesus ressuscitado quem se encontra com Cristo ressuscitado não pode se acomodar não pode ficar em casa quieto não pode não ele precisa testemunhar Cristo Jesus precisa transformar o mundo e aí falando nisso D. Sérgio é importante a gente lembrar que essencialmente centrado na vocação laical está esse anúncio querigmático esse anúncio pascal e que ele se dá aonde não só na na comunidade cristã ele parte da comunidade cristã a partir da vivência da comunidade da eucaristia da partilha e ele ele acontece aonde na nossa vida cotidiana na nossa família igreja doméstica no no trabalho eu acho que a gente esquece que o trabalho é um lugar da evangelização também a gente quando escuta um irmão protestante falar de Deus no trabalho a gente esquece que o nosso testemunho também pode se dar por meio do trabalho na honestidade no compromisso em várias outras formas e aspectos podem se mostrar a nossa vivência cristã e depois também na atuação social e aí são várias as formas e vários areólogos que nós poderíamos falar nesse momento na verdade mas eu acho que às vezes nos falta esse entendimento e a gente continua achando missão como aquela coisa adjentes adjestra que é para a África que é para para a Ásia sei lá mas esquece de viver a missão cotidiana nossa ah sim se não vivemos a missão aqui não vamos ter disposição para uma missão fora missão adjentes nós temos que viver essa missão já aqui e aí sim acredito que se eu vou desenvolvendo essa minha dimensão missionária aqui é o vaso ele vai se enchendo tanto dessa graça que ele transborda transborda aí sim vai transbordando e missão aí pelo mundo né missão pelo mundo mas há muitos ambientes em que nós precisamos anunciar a boa nova evangelho quando nós falamos pensamos a escola areópago me parece que os ambientes que pensávamos trabalhar também é o ambiente o campo da política e também das políticas públicas né nós precisamos de uma presença cristã uma presença católica pessoas que possam se preparar para uma boa atuação como vereadores e deputados prefeitos aí por esse Brasil imagina pessoas com boa formação boa índole faz a diferença quando encontramos e temos tantos aí políticos tantos profissionais tantos nas várias dimensões nos vários tanto no executivo quanto no legislativo encontramos tantas pessoas boas às vezes se aparece sempre nos jornais sempre os problemas né mas aí no silêncio nesse Brasil inteiro há muita gente fazendo o bem através da política vivendo aquilo que já dizia Santa Ambrosa o pessoal Paulo VI citou depois né que a política é a melhor forma de se fazer caridade né então forma sublime de se fazer caridade e nós vemos tantas pessoas fazendo e se nós pudermos aumentar o número dessas pessoas que fazem o bem que trabalham pelo bem e em favor da comunidade em favor do povo né isso será uma grande contribuição da doutrina social da igreja né em favor do bem comum né em favor da transformação da vida das pessoas eu penso Dom Sérgio e aí podemos compartilhar essa reflexão é que é verdade que as famílias a nossa vivência se partiu em alguns algumas polarizações com o tempo né isso foi muito complexo e pra mim é doído porque imagina pensar famílias não se falarem por questões políticas a gente perdeu a ideia clara do que é a vivência na família que não é o espaço da divisão e da cisania mas se não é um espaço do amor da fraternidade e que não é uma opinião política que deve nos dividir mas isso aconteceu é verdade e a gente tem uma grande dificuldade hoje por exemplo de dizer sobre doutrina social eu fico achando toda vez isso muito curioso eu fico me perguntando como é que a gente pode negar doutrina social como parte do magistério da igreja como é que a gente pode negar alguns documentos do Vaticano II como magistério universal pra igreja então eu acho que tem algumas coisas que talvez por carência de formação e eu oxalá quero crer que falando sobre formação as pessoas comecem a assimilar isso como um processo importante a gente comece a vencer esses problemas porque eu sinto Dom Sérgio que de fato essa temática às vezes causa perturbação em algumas pessoas como se a gente estivesse falando de partido A ou partido B nós temos que observar que também Jesus entre os seus discípulos ele tinha um pessoal dos mais diversos grupos então tinha e na sociedade que ele viveu foi assim de anos tinha um grupo aproximava mais dos romanos alguns que pensavam aí numa proposta de messias que levasse uma transformação política da realidade um novo governo um novo império que se instalasse a partir ali de Israel mas Jesus teve a clareza de mostrar que existem valores muito mais importantes que levam a unidade e que levam de fato a promoção da vida e da dignidade da pessoa e se nós puxamos pra A ou pra B nós perdemos esse norte perdemos essa referência por isso que é sempre importante voltar a Jesus voltar a ele e a doutrina social da igreja a doutrina social da igreja ela é uma baliza muito segura pra gente não cair nem pro lado A nem pro lado B e aprender ajudar as pessoas também a fazer um caminho que leve a um um esforço maior em buscar o bem comum desenvolvimento do bem comum do desenvolvimento integral das pessoas mas eu diria isso é olhar Jesus Jesus ele no meio de tudo isso ele conseguiu manter e Jesus não ficou em cima do muro não Jesus conseguiu apresentar com clareza os valores para os quais ele veio anunciar o reino que ele veio proclamar e assim também nós podemos fazer isso podemos fazer isso então na igreja na escola areópago na comunidade pode vir gente das diversas correntes que tem na sociedade então leigos e leigas das nossas comunidades que tem de tudo quanto é partido e grupos está ótimo isso é importante isso é bom então na escola podem vir de todas as ideologias e grupos que todos são bem vindos para juntos refletirmos a partir da doutrina social da igreja não será a partir de grupo A ou grupo B ou grupo C não a partir desse testemunho de Jesus e a partir da espiritualidade da igreja a partir da doutrina social que nos dá uma baliza segura para apresentar uma ação política do cristão leigo e leiga uma ação também nas políticas públicas que nós temos que ocupar com muita firmeza no atual momento acho que a sua fala sobre a doutrina social uma baliza segura é muito importante nos dar sentido e direção para que a gente sempre entenda isso é o caminho seguro a partir do que nos diz a igreja da nossa atuação e que nos devemos fazer como cristãos e aí eu só queria eu sempre aprendi cedo talvez por ser novo e em algumas funções as pessoas ficam ah mas o que ele fala aí não sei aí eu sempre pego os documentos sabe Dom Sérgio e aí o documento 109 das diretrizes da ação evangelizadora lá no número 179 diz assim nós devemos encorajar o laicato a continuar o empenho apostólico inspirado pela doutrina social da igreja pela transformação da realidade a partir do engajamento consciente em todas o que ele chama de realidades temporais a política partidária as pastorais sociais o mundo da educação os conselhos de direitos a elaboração e acompanhamento de políticas públicas o cuidado da natureza e toda a casa comum eu acho que o documento 109 é muito oportuno porque ele nos relembra o documento 105 e vai nos dizer sobre a partir das diretrizes como nós devemos atuar na sociedade e quais são esses espaços lembrando relembrando os areópolis e aí talvez as pessoas não compreendam às vezes eu gosto sempre de dizer isso é que falar de políticas públicas é falar de defesa da família é falar de indefesa de quem tem dificuldades é impossuficiente porque se a gente tem uma política de assistência social adequada a gente vai atender os irmãos e irmãs se a gente tem a participação no conselho de educação nós vamos acompanhar o processo educativo dos nossos filhos se nós podemos estar no conselho de saúde a gente pode trabalhar para que os nossos idosos tenham garantias constitucionais para o atendimento para o medicamento e às vezes a gente se perde nisso acha que isso é fazer política olha eu sempre fico nisso às vezes é importante que façamos política uma política com P maiúsculo o sentido claro da palavra e que fazendo política a gente ajude a tantos e tantas que no nosso dia a dia individualmente nós não conseguiríamos mas que por fim as políticas públicas podem chegar a não uma duas mas mil duas mil milhões de pessoas sim sim por isso que é importante a formação João Paulo nós temos que pensar muito nesse aspecto esses dias eu fiquei muito feliz e fui no encontro da pastoral da saúde uma reunião ordinária deles na paróquia São João Batista e o senhor ele disse ah bispo eu faço parte do conselho de segurança faço parte do conselho de saúde aqui na cidade de Foz do Iguaçu eu disse que bom e esteja e continue presente ah mas não essa é sua função eu tenho que estar lá presente é uma presença positiva as pessoas que estão ali nós através da formação como igreja nós devemos ajudar essas pessoas a permanecerem nessas funções a dar a elas um instrumental para uma atuação propositiva de fato que leve a promoção da dignidade das pessoas como você citou aqui os exemplos dos idosos ou outros conselhos em que nós temos ali pessoas participando podem participar por diversos motivos dos conselhos mas o nosso pessoal cristãos e cristãs leigos e leigas estão ali para uma presença afirmativa positiva de desenvolvimento da pessoa de promoção da pessoa dos direitos individuais direitos coletivos nós precisamos trabalhar isso que Deus nos ajude que nós tivéssemos aí tantos homens e mulheres desejando participar desses conselhos conselhos do telar e os outros conselhos que nós temos em toda a nossa sociedade organizada e também na política partidária eu acho que se um padre fosse preciso chamar atenção mas o leigo uma amiga que vem falar para mim ah e senhor bispo eu vou me candidatar a vereador está bom pensa bem os quais valores você vai trabalhar mas é ótimo que vá eu sempre incentivo vá sim esteja presente e seja uma presença positiva nós precisamos sim nos envolver nessas várias áreas porque é através delas se encontrou com muitas dimensões de um mundo melhor o Clodoaldo que é do conselho de legos lá de Maringá ele pergunta para o senhor aqui a doutrina social da igreja é tão rica né aí ele indaga mas não estamos pecando talvez vendo que no dia a dia das paróquias as nossas comunidades poucos conhecem o ensinamento da igreja da DSI ah sim mas é aquele princípio que nós temos sempre desculpa a brincadeira mas o pessoal fala assim ah nós precisamos de formação é igual passarela em cima de uma rodovia todo mundo levanta põe lá faz uma revolução põe fogo em pneu para fazer uma passarela faz a passarela o povo continua passando por baixo e assim a formação ah todos ah nós precisamos de formação precisamos prepara a formação prepara os cursos os encontros são poucos aqueles que acolhem e aqui de fato essa questão que apresenta Clodoaldo lá do Conselho de Leigos de Maringá ela é muito importante a gente pensar como fazer para que esta riqueza que é a doutrina social da igreja e esse tesouro possa chegar de fato às pessoas então precisaríamos de muitas escolas muitos ambientes de formação para fazer com que a doutrina social de fato ela seja mais conhecida ela seja mais conhecida e apreciada por nosso povo e nossas comunidades e aqui vem esse grande princípio acho que todos nós precisamos buscar estratégias para tornar a doutrina social da igreja mais conhecida para divulgar esse tesouro de nossa igreja e de nossa fé então Sérgio a gente tem apenas mais cinco minutos para encerrar essa live e aí eu queria pedir que o senhor deixasse a sua mensagem final para todos e todas que nos acompanham tá bem eu gostaria de dizer olha nós estamos iniciando essa escola e agora está um pouquinho adverso pelo coronavírus mas vamos começar já nesse tempo que estamos vivendo nesse tempo de pandemia vamos mostrar grande solidariedade junto às pessoas que estão sofrendo nós precisamos manter uma certa distância das pessoas devido a possibilidade de sermos contaminados precisa distanciamento social uns dos outros mas o nosso coração precisa estar aberto nossos braços estar abertos à solidariedade ao cuidado do outro porque amanhã podem perguntar a nós durante a pandemia o que você fez ah eu fiquei em casa assistindo TV e comendo não além de eu ter me fechado em casa que era necessário eu também ajudei tantos irmãos e irmãs que precisavam e ah mas eu não sei como ajudar sempre nós temos que descobrir a maneira de ir ao encontro do outro a criatividade necessária para ir ao encontro do outro então vamos fazendo esse tempo um tempo para evangelizar um tempo para sermos solidários e que na nossa escola que estamos iniciando né de nossa diocese muitos leigos e leigas procurem para participar para estar conosco será um tempo de graça um tempo de aprofundamento um tempo de conhecimento da missão né da missão que brota do coração de Jesus e no coração de cada um de nós batizados obrigado e boa noite o pessoal pelo jeito está gostou da live e está pedindo mais quem sabe quem sabe a gente não pensa isso eu já queria aproveitar de público te convidar para que quem sabe na semana de 5 anos da Laudato Si a gente não faça um momento desse de novo e fale sobre 5 anos dessa encíclica social que é tão importante porque eu acho que é crucial então eu já queria lhe agradecer pela partilha e dizer que a presidente do conselho nacional do Laicato a Sônia lá de Minas Gerais muito claro nos acompanhou está aqui inclusive também pede nova nova live e queria dizer que da minha gratidão da sua participação e da sua disponibilidade eu acho eu vou te dizer de público e aqui ao vivo eu acho curioso porque agora no CFEP além de Inês que sempre fala muito do senhor lá no CFEP tinham duas pessoas da pastoral da arquidiocese de São Paulo uma da pastoral política e uma da pastoral do menor elas diziam nossa Dom Sérgio nós perdemos Dom Sérgio Dom Sérgio meu Deus eu digo olha vocês lamentam a gente dar graças a Deus porque as nossas orações da Sé Vacância Vacante funcionaram nós temos agora um bispo que nos acompanha nos ajuda e que Oxalá a gente caminhe para uma igreja cada vez mais que partilha a vivência da espiritualidade da ressurreição então eu acho que é isso é um agradecimento e além de tudo dizer a cada um e cada uma que ainda está aí nos assistindo a missão do leigo é a missão do serviço vestir o avental do serviço escolher a bacia de lavar pés de Jesus e não a bacia de Pilatos de lavar as mãos e quando a gente escolhe a bacia certa do serviço a gente vai compreender que a vida tem sentido e tem sentido para além de nós mesmos o nosso umbiguismo gosto de dizer isso ela tem sentido para o outro e aí talvez para terminar acabando mesmo só lembrar esse textinho da Evangelho Gaudio Jesus quer que toquemos a miséria humana que toquemos a carne sofridora do outro e que a gente entendendo isso a gente compreenda a nossa vocação e consiga chegarmos juntos a plenitude essa ideia de pátria definitiva juntos como irmãos e irmãs em comunidade cristã quero mandar um abraço pode falar em nome de Cristo Pedro ele tocou naquele paralítico e quando a gente toca na pessoa em nome de Cristo na ferida na ela cura ela é libertadora ela traz vida ela traz esperança é muito importante essa capacidade de tocar que Deus nos ajude sempre a ter esse a tocar com o toque de Cristo Senhor Amém quero mandar um abraço quem nos acompanhou aqui Moema Viezer uma grande companheira de caminhada mandar um abraço especial está acabando a live tem 28 segundos é para a Sônia para todo mundo que nos acompanhou e que está conosco e o Padre Paulo que é do CFEP de Brasília do Centro de Fé e Política esteve conosco está acabando o nosso abraço nossa gratidão mais uma vez e estamos juntos nessa caminhada de fé rumo Amém abraço grande a todos e todas fiquem com Deus